Mano, esse jogo é sensacional. Se você não conhece o Risk of Rain, galera, você está perdendo, tá ligado? Vou contar uma historinha pra vocês. No começo, nos primórdios de um roguelike, tá ligado? Onde esse gênero de gameblocks não era tão conhecido assim. Esse jogo reinava supremo, tá ligado, meu irmão? Esse aqui é um jogo, velho, sensacional, mano. Onde você vai lutar, cara, e vai cada vez ficando mais difícil, cada vez mais chuva. Se é que você me entende, mano. E a parada é muito louca, cara. Eu não joguei esse jogo 2. Essa é a minha primeira vez jogando. Eu sei que o jogo não saiu agora, eu sei que o jogo não saiu agora. Mas eu fui patrocinado agora pra jogar o jogo, então... Se liga, tá ligado, meu irmão? É isso aí, cara. O canal crescendo, né? Parece que as pessoas resolvem mandar pro Calvo pra ver, né? Calvão, joga meu jogo aí. Muito obrigado, viu, desenvolvedores? Obrigado. Sou muito fã desde o 1, galera. O 1 é pixel art side-scroller, cara. Muito legal, velho. Meu fã... Eu era fã do Acred, tá ligado? É um personagem que tinha num... Que era tipo um alien que vomitava veneno e ácido e todas as secreções que você pode imaginar, tá ligado? O jogo é bom. O jogo é ótimo. O jogo é maravilhoso. Então eles deram esse pulo, galera, para o 3D nesse 2. E todo mundo fala muito bem desse game. Então, por que não? Por que não fazer uma run? E talvez jogar ele na live, certo? Eu nunca joguei, galera. Sei que é difícil. Sei que é viciante. Sei que o 1 é sensacional. E olha essa música. Ah, mano. Essa música é muito nostálgica, mano. Porque parece com a do 1, tá ligado? Muito bom, velho. Muito bom. Eu acho que é, mano. Eu acho que tá bom. Vamos lá. E pra sair da cápsula? Yeah! Aham. Botão direito dá um tirão. Botão esquerdo dá tirinhos. Aqui dá a churumela. E aqui a gente dá o fogo de supressão. Tá, eu não sei nada que eu tenho que fazer, beleza, galera? Control. Control, corre. Beleza. Me acostumar um pouco com isso. Nada a ver com isso. Tô escutando barulhos. Baú. Beleza. Detona os inimigos ao abater. Legal. Quando eu mato os caras, os caras explodem. Faz o favor de morrer, por favor? Faz o favor. Ah, olha. Os bichos explodindo. Da hora. Tá, esse é o meu drone de cura. Tranquilo. Coma merda. Coma merda. O que temos aqui? Ativar o teleportador. E aí? Que isso? Que isso? Besouro rainha. Ah! Tá, o bicho é tenso. Toma. Toma, o bicho é brabo, mano. O bicho é brabo, o bicho é brabo. Besourinha. 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 Caraca, tá cheio de bicho aqui. Tá cheio de bicho aqui. Deixa eu matar esses caras primeiro. Ah, caraca, eu tomei dano. Tá difícil, tá difícil. Não, tá fácil. Ah, eu preciso esquivar. Toma. Nossa senhora, é muito bicho. Uou, morri já? Nossa senhora. Puta merda. Tá, chupei, galera. Chupei. Mil perdões, mas eu já viciei. Pô, o maluco já tá aqui. Putasse na minha cara, velho. Toma, toma, toma. Botão direito. Joga umas paradas. Deixa eu ver. Ahn, aqui a gente dá uma teleportada. Uh. Que legal, velho. Dano em área. Certo. Tá, parece um pouco mais difícil de jogar do que o primeiro, cara. Mas tipo, não muito. Ah, peraí. Ah, ele persegue. Que legal. Tá, vambora. Oh, não. Eu não queria ter caído. Nossa, tomei dano de queda. Droga. Deixa eu ver, vamos lá. Não dá pra abrir? Não. A gente tá fazendo barulho. Tá, o som é um pouco perturbador. Um pouco perturbador esse som. Vou correr. Toma, toma, toma. O bom dela é que ela mira nos caras, né, mano? Legal, mano. Os bagulhinhos perguessam. Perguessam, tá ligado? Toma. Ah, acerta vários caras. Cara, se eu não me engano, era assim no jogo original, véi. Caramba, mano. Se eu não me engano, era assim mesmo, mano. Se eu não me engano, era assim mesmo, cara. Puta, véi. Oh, na moral, vai se lascar, cara. Vai se lascar, cara. Que jogo bom. Que jogo bom, Sebastião. Me dá essa carne aí, véi. Recebe 25 de saúde máxima. Obrigado. Toma. O que é isso aqui? Pegar moeda lunar. Você pegou a moeda lunar. Ninguém pode falar que eu não peguei. Peguei mesmo. Peguei mesmo. Ganhe 10% de chance de aplicar sangramento nos inimigos ao golpear. Eu já gostei. Muito bom. Vamos sangriar as pessoas. Muito bom. Com licença. Eu quero pegar esse dinheiro, por favor. Por favor. Obrigado. Oh, caraca. Tá, percai o botão errado. Certo. Eu acho que a gente pode subir pra cá, mano. Vamos nessa. Ah, mano. Vai se lascar, véi. Esse jogo é demais, cara. E dá pra jogar com os amigos. Nossa, mano. Na moral, véi. Não falo mais nada pra vocês, cara. Não tem dinheiro. É isso mesmo, mano. Esse é o boss, véi. Esse é o Bloopers. É o Bloopers. Monhão. Eu tenho tempo pra matar ele. Toma. Toma. Com licença. Com licença. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. O jogo é difícil pra caramba. Pra brincar de chefão. Bora. Kabum. Toma aí. Toma aí, fiote. Ratatatatatatatatatatatatatatatatata. Ratatatata. Ratatatata. Minha... Ai, caraca. Tá. Eu não posso sair dessa área, pelo jeito Acho que eu não posso sair dessa área Vou matar esse cara Ratatata! Eu acho que eu vou conseguir, mano Tesouro Rainha, mãe do enxame, velho Tô vendo mesmo O enxame tá desgramado, velho Tá mandando em chamas mesmo, hein, cara Toma! Ratatatatata! Eu tenho que focar nela, mano Uh, eu tenho que fugir Toma Toma, toma, foge Matar esse bicho Beleza, tamo matando, tamo matando Tamo matando Ratatata, o meu ult até que dava Ai, caraca Ai, muito do nada, mano Muito do nada aquela atida daqueles bagulhos Opa, parece que eu tô matando, mano Uh, Glândula da Rainha Nice Não pergunte onde eu peguei, né Ratatata! Será que eu tenho que matar esses bichos aqui primeiro? Pra acabar? Eu acho que sim, hein Oh, ele é meu! Ele é meu brother? Ele é meu brother, mano Ele é meu brother, velho Ah, ele é meu brother E aí? Deve ser a Glândula da Rainha, mano Que deve tá dando... Deve ter me dado esse cara de brother Esse brother, velho Será que dá pra ver? Aqui, ó Recrute um besouro do guardião Ah, besourão! É nóis, rapaz! Bora, bora E aí? Passei de fase Aham Conclui o evento Tchau Fui embora Uh, caraca! Tá, esse jogo é muito bom, mano Yes Bora que a gente vai morrer rapidinho, cara Mas o bom é que eu tenho um guardinhão, velho Bora, guardinhão Ver se temos alguma coisa aqui 45 dinheiros Eu tenho zero dinheiros Ah, já era o dinheiro quando a gente passa Entendi Certo, 66 dinheiros 66 dinheiros Pô, o calvo não tem dinheiros E aqui no link? Tem um brother batendo nos outros ali, mano Tu viu? Toma Vai lá, acaba com eles Acaba com eles, capinhão Matar esse cara aqui Matei Boa Boa precisão, mano Tá, eu tenho 53 dinheiros 54 dinheiros Ó, e essa torreta aqui Sensacional Ataca, 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 ataca Boa Toma Não morreu? Morreu Tá, eu toda vez eu assusto com esse cara Vamos lá, vamos lá Vamos pegar Ó, que bonitinho As águas-vivas Ah, do 1, cara Deixa eu abrir esse bragué, Debers Receba a redução de dano fixo de todos os ataques Olha que legal, mano As peças grudam em você As peças grudam em você Que da hora, cara Puta merda Sensacional, velho Sensacional Sensacional, velho Sensacional, velho Obrigado, águas-vivas Solte um orb de cura ao abater, mano Aí sim, né, cara Aí sim, Versons Bora 82 de vida De coisa Deixa eu ver Que é esse aqui, hein Deixa eu ver Recebe uma barreira temporária ao abater os inimigos Nice Tamo o Tancante Tamo o Tancante Ó, o orb de cura aqui Nice Tá, acho que tá na hora da gente vazar daqui Tá ligado? Tá na hora da gente vazare, mano Bora Não, esse jogo é lindo, cara Esse jogo é lindo Desculpa aí, galera Não dá Vocês perderam o calvo agora Acabou, mano Eu pertenço a esse jogo agora Eu pertenço apenas a esse game, mano Não adianta, velho Não adianta Vou recomendar pra todo mundo essa desgraça, velho É, vai ficando cada vez mais tenso, mano Eu lembro disso Ficando cada vez mais bala Besouro Guardião Ele tá... Ele tem vida, né, mano Ele tem uma vida fixa pelo jeito que eu tô vendo aqui Não sabia Monstruosidade Qual que será? Será que é uma água viva de gank? Titã de pedra Cadê? Cadê? Oh, é esse cara Oh, me jogou pra cima Tá, tá valendo, tá valendo, tá valendo Toma Com licença Ah, tá chupando Ai, caraca Tá tomei muito dano Vamos, Hadouken Hadouken Celeste A menina que acerta vários caras no mesmo tempo É... Seria ótimo Ah, fui jogado pra trás Cara, eu acho que eu vou matar esse titã de pedra tranquilamente, mano Com licença, senhor Oh, nossa Já era, matei Matei mesmo Mato mesmo Toma Bora, pião Bora, pião Ataca, ataca, ataca Temos que sobreviver por mais um tempinho Eu acho que esse aqui é o bagulho do... Hã? Libera periodicamente uma supernova de fura durante o evento teletransportador Beleza Então parece que a gente se cura Ei Mano, eu tô mandando a braba, saco? Tô mandando a bala Baluda Já era Já era Vai ficar invocando o bicho Eu vou ficar matando o bicho Tá tranquilo, mano Tá tranquilo e come grilo, velho Eu acho que... Eu acho que eu não posso sair dessa área Eu tenho que ficar nessa área pra continuar contando o ponto Acabou Acho que a gente pode ir embora Que isso? Oh, uma frosinha Que bonito Suígo Será que dá tempo de eu pegar aquela baú... Aquela baú ali? Ah, aqui não é baú, né? Aquilo lá é uma torreta ou não é? Deixa eu ver É, é uma torreta, não adianta eu correr lá Então vambora, vambora Já tá ficando difícil o jogo Tá vendo ali, ó? O tempo, o timing Aí, ó Completei tudo Very good, very nice Ai Tá, eu achei que não tomava dano Eu achei que não tomava dano Ok, ok Certo? Eu acho que é uma torreta aqui Que vai ser É uma torreta Ela já tá ativa, inclusive Ah Tá atativa Ó, tamo chegando em algum lugar, hein, mano Chegando em lugares Tá na hora Bora Sei lá qual que é esse cara Nômade de barro Tá São nômades, né? No caso, plural Aí eu não posso bater de longe Torreta, fora Com licença Com licença Com licença Cablau, cablau, cablau Tá me acertando isso? Aqui dá, galera Esse cara tá fazendo Isso eu ficar parado Será que cura mais do que mata? Do que eles dão dano? Vamos testar Eu acho que se eu tankar Não Putz, mas foi Eu achei que eu tancava mais, cara Eu achei que eu tava tankando, mano Falei assim, mano Vou ficar parado aqui Eu acho que eu tanko, velho Ahn, não, 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 não Manos Galera Galera bonita do meu coração Vou falar uma coisa pra vocês Top pra caramba Show de pelotas A parada é muito boa Recomendo Risk of Rain Jogue agora Antes que eu fique nervoso E acabe com a vida de todo mundo, galera Antes que eu acabe com a vida de todo mundo Muito obrigado por ser maravilhoso Eu vou estar na nossa live, galera Todo dia A partir das 3 horas da tarde À noite Às 8 ou 9 horas da noite À partir das 8 horas Narração de campeonato Beleza? Então, muito obrigado, gente Valeu por ser essa pessoa linda E a gente se vê na próxima É... É isso aí Falou E a gente se vê na próxima E a gente se vê na próxima Tchau, tchau.